e fala galera seja bem-vindos a mais um episódio do canal da jetlounge e hoje nós falaremos sobre a Sidhu é muito mais falada que a Yamaha que é muito mais falada que a Kawasaki e a Kawasaki quando falam falam mal dela porque isso né vou falar um pouco sobre você para vocês sobre isso hoje então roda a vinheta aí editor bom pessoal antes de mais nada quero agradecer nossos parceiros nossos patrocinadores hoje eu tô com a camisa da Jack links aqui se você quiser entrar no nosso canal ser nosso parceiro entre em contato com a gente porque a gente tá com um projeto muito bacana e espero que vocês gostem em breve vocês verão a Sailor Market não podendo esquecer dos nossos produtos coloca aí editor quem quiser bonezinho camiseta todas essas coisas tá tudo lá é só vocês entrarem no site escolher favoritos de vocês bom o tema de hoje pessoal vou começar pela Sidhu e aí depois falar da Yamaha e depois da Kawasaki isso foi um tema que foi lançado dentro do grupo do pessoal que entrou no Advanced Training Online então isso me fez trazer esse episódio aqui vou falar um pouquinho sobre vamos falar sobre a Sidhu a Sidhu hoje é a marca como vocês podem ver quando a gente começou a Marina era muito mais quantidade de amarro pessoal dá uma olhada tá vendo como que tá hoje e a é a parte de Sidhu então assim por que isso né porque que o produto Sidhu é mais vendido é mais explorado então assim é para deixar bem claro isso é uma opinião própria é do que vem acontecendo e o que eu vou passar para vocês é sobre o pós o período pandemia tá que a gente tá com uma escassez de produto né problemas elétricos que a maioria aí de vocês já sabem não tem como finalizar os Jets a Yamaha tá com esse problema a Sidhu tá com esse problema a gente não tem Kawasaki mas a Kawasaki também tá com esse problema aquele Jets foi feito em procedimento estético por isso que ele tá assim já sei que vocês vão perguntar bom a Sidhu pessoal hoje a gente vê que a cadeia de distribuição deles é muito maior é só você pesquisar pelo número de concessionários que eles têm vendendo e assistência assistência é sim o que traz preocupação se não fosse ninguém tava preocupado com o Kawasaki o Kawasaki em 2017 saiu fora do Brasil pelo que a gente sabe eles não tem interesse em voltar e no começo desse ano de 2022 eles emitiram uma nota para o mundo inteiro os concessionários primeiro dizendo que teria apenas 30% da sua capacidade de produção em seguida a Yamaha e a Sidhu pelo que eu sei ainda não emitiu nada vamos partir de um princípio que Sidhu é o modelo da moto aquática tem o Kanan que é o TV o Spider e o resto que vocês já conhecem BRP traduzindo português BRP seria Bombardier que faz avião Recreational Products produtos recreacionais a BRP é canadense e tem um outro tipo de marketing que a gente percebe no mercado eles têm a fabricação de produtos recreacionais nós temos a Yamaha que faz por exemplo piano teclado e aparelhos eletrônicos moto né não que a BRP não faça mas é uma moto tipo o Spider e aí a gente tem a Kawasaki que também faz várias outras coisas coisas de grandíssimo porte inclusive e também as motos elas estão aqui no Brasil a Yamaha e Kawasaki vocês podem ver que estão bem focada em moto né então a gente não consegue ter o principal objetivo do que que eles querem como marketing né e a Marra e Kawasaki japonesas e Sidhu Canadense como eu já falei para vocês bom o produto é muito mais explorado o número de concessionárias são muito maiores muito mas muito mesmo eu não quero expor números aqui é porque até uma coisa que eu não tenho em estatística é uma coisa que eu escuto dos fabricantes mas assim o número é tipo quatro vezes mais cinco vezes mais entre quatro e cinco vezes mais então é muito maior vocês entendem então assim é a estratégia lá nos Estados Unidos na Flórida a gente tem muito mais Yamaha vendido colocado na água e e andando né então assim é a gama de produto deles é grande mas a gama de produto da da Yamaha que vem VX e o FX você não tem o EX por exemplo que é concorrente do Spark e não tem nada de errado com isso é porque o preço do EX lá fora faz ficar mais caro do que o Spark então assim é uma opinião minha o que eu tô achando por exemplo Kawasaki ela não trazia o menor ela trazia o maior que é o Ultra por quê porque pelo objetivo do perfil do consumidor brasileiro sabe que ia ter o Ultra agora por que que o Kawasaki é mal falado né no mercado o Kawasaki pessoal ele tem um cuidado muito 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 maior é para se ter né entenda é um motor mi quente cilindradas que vai para 310 cavalos com quatro cilindros vocês conhecem algum motor 1.6 de rua de carro de rua que gera 310 cavalos então ele tem intercooler ele tem várias outras coisas ele tem um supercharger ele tem uma correia não vou falar muito técnico que às vezes vocês podem não entender mas ele tem uma correia que é ligada no supercharger e você e você tem que trocar isso de 70 70 horas né a gente tá a gente vive num país em que o dólar aumentou muito o valor da nossa moeda e também qualquer pecinha é mil dois mil três mil reais então assim a tendência a não fazer manutenção correta com as peças originais é maior tá se é errado ou se é certo eu não sei classificar eu sei que é o jeito que as pessoas têm para ter um jet poder se divertir a gente batalha para que as pessoas se divirtam e é isso que a gente faz que se divirtam com segurança a gente torce muito muito para que o dólar né apesar de ser difícil mas isso é uma parada mais econômica para que facilite porém é apenas uma torcida e eu falei um pouco das três agora sim é pessoal o kawasaki por que que ele é mal falado eu acredito que ele é mal cuidado né tem muitos mecânicos inclusive amigos que fala meu nem traz só que aqui mas na verdade a gente tem um produto japonês né kawasaki tem assim não precisa nem falar né a mesma engenharia do Toyota Corolla para fazer uma ideia e só que assim aqui no Brasil a gente não vê eles como interesse pelo menos por enquanto a trazerem de volta para cá representarem e trazerem para cá eu acredito que eles não tiveram uma experiência muito boa no Brasil com kawasaki então não pelo poder de compra mas sim por outras coisas que eu não quero entrar em detalhes então acho que se eles forem voltar eles voltariam quando eu tivesse um respiro muito maior do mercado não que não tenham mas por exemplo hoje vocês veem a marca se do muito mais explorada porque é uma questão óbvia não é questão a o produto x é melhor que o y não você tem uma cadeia de distribuição muito maior se tem uma empresa que tem o objetivo de produtos recreacionais né como eu falei para vocês a Yamaha não que ela não tenha mas ó a tecnologia da Yamaha também impressionante pessoal a Yamaha agora estreitou o banco né estreitou o banco dos VX aquele lá é o novo por exemplo painel digital então assim hoje o mais importante da atualidade isso é importante vocês saberem hoje em dia tá pode ser que vocês assistam esse vídeo no futuro e tal mas mas hoje na data de 2022 o mais importante não é a potência o mais importante é a experiência o rider experience né a experiência do piloto no jet som né agora os novos da Yamaha também vem painel digital digital né integração do celular com o jet enfim com o painel enfim acho que deu para esclarecer um pouco para vocês mandem os temas que vocês querem que eu fale para vocês isso foi inspirado na galera do curso online um beijo para vocês e tá muito legal a interação lá dentro tem também do curso presencial que vira e mexe o pessoal da ideia já são mais de quatrocentos e vinte alunos entre lá coloca a editora de vancetrim.com.br se você tá ainda com problemas para pilotar o seu jet esse é o curso que vai transformar e te trazer muito mais segurança por vários motivos tá bom um beijo no coração de vocês e até mais de vocês